Música Essa ocorrência se deu recebendo um chamado do posto de atendimento, a saúde, que teria dado a entrada no hospital com uma vítima baleada na perna, certo? Dentro das informações que foi repassada pela vítima e pela equipe médica, nós fomos em diligência nas proximidades do cemitério, certo? Para ver se encontrava ali o suspeito e o material que foi utilizado para disparar a arma de fogo, a arma de fogo em si. Dentro de diligência, nós conseguimos encontrar o infrator que confessou o crime, certo? Confessou o crime e nos mostrou onde estava guardada a arma de fogo. Tendo em vista os fatos, nós conduzimos o mesmo para a delegacia para que as medidas fossem cabíveis. Música 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 Música